A Chaie surgiu como empresa de fato em 2011, a gente começou a comercializar os nossos chás no final de 2012 só, mas como projeto ela tem mais idade, a gente gastou três anos praticamente em pesquisas e viagens pela China toda, pelas regiões produtoras, para entender mais do produto e conseguir trazer para o Brasil, a partir do momento que a gente começou a trabalhar de fato com os produtos aqui no mercado brasileiro, todo o conhecimento e as histórias, enfim, conseguir trazer mais do que o chá só, mas a cultura chinesa do chá para o Brasil. Então, a gente junto com essa missão de prospectar, encontrar a China e importar esses chás especiais que nos encantaram nas nossas viagens por lá, a gente teve uma atuação também como empresa no desenvolvimento do mercado do chá aqui no Brasil, principalmente por meio de contato com as pessoas e educação nessa área. Então, desde o começo e misturado com a nossa missão da importação, tem uma missão também de formação e de educação das pessoas que se interessam por esse mercado para introduzir esse produto e, enfim, concursos e treinamentos e uma série de coisas para que as pessoas aprendessem a valorizar e entender a diferença de um chá especial para um chá convencional. Tchau!